Karen tem 11 anos e pela segunda vez na vida, ela foi examinada por um dentista. Depois do atendimento rápido, já recebeu um pré-diagnóstico. Eu vou ter que usar aparelho, talvez, porque meus dentes sobram estar assim. Ela é estudante de uma escola municipal de Uberlândia, que recebeu profissionais que integram o projeto Dentistas do Bem. Cerca de 900 crianças de baixa renda, com idade entre 11 e 17 anos, foram examinadas por quatro dentistas. Fazemos uma avaliação do grau de necessidade, se esse jovem tem cárie, ou se ele tem doença periodontal, ou se ele tem alguma necessidade ortodôntica. Segundo este coordenador do grupo, após a triagem, pelo menos 500 estudantes devem continuar o tratamento gratuito em Uberlândia, que é feito por 97 dentistas voluntários. Essa triagem é feita com base nesses dados escolhidos aqui hoje, nesse momento, e vai ser direcionado para os dentistas da rede. Esses dentistas da rede vão atender essas crianças gratuitamente até elas completarem 18 anos de idade. Além de Uberlândia, os atendimentos são feitos também em outras 250 cidades do Brasil e mais 10 países da América Latina. Tudo para ajudar crianças que não têm condições de pagar um tratamento odontológico. Mudar a situação de saúde bucal e avaliação de saúde bucal do Brasil, porque somos considerados um país dos desdentados. Estamos já saindo dessa avaliação. E esse é um projeto que vem realmente com o objetivo de dar um pulo nessa condição, nessa avaliação. Sermos realmente um país de saúde bucal, um país de saúde. Para o diretor da escola, projetos sociais como este, desenvolvidos pela Turma do Bem, colaboram não só com a saúde destas crianças e adolescentes, mas também com a educação delas. É que muitas dessas crianças não têm condições de arcar com as despesas de um tratamento odontológico ou qualquer outro tratamento. Então essas ações vêm contribuir para a educação dessa criança. Porque uma criança com a saúde bem cuidada, ela vai aprender melhor. Obrigado. Obrigado. Obrigado.